Por aqui, estamos chegando no Vale dos Caídos. O que aconteceu com eles? Eles cansaram de viver com medo de Asgard. Então, se esconderam. Deixaram cadáveres para confundir Odin, caso ele chegasse a Jotunheim. Onde se esconderam? Vai ver. Relaxa. Mais esferas. Pera, já viu isso antes? Não essas, mas achei algumas em Midgar. Onde? Nos morais da sua mãe. Ah, mas isso... Tem mais por aí. O que são? Olha aqui. Bolinhas de gude, não conhece não? Não, Chibuyu. Iyatsi. Chibuyu. Chibiu. Roder. Ae, cuidado. Barra. Gigantes. Elas eram dos gigantes? Elas são os gigantes. Tiveram que escolher. Tiveram que escolher. Entre ficar em Jotunheim, esperando Odin invadir e matar todo mundo. Ou então se esconder. Meu pai ajudou a pôr as almas nas esferas. E antes de morrer, entregou elas pra mim. E foi aqui que acharam paz. Agora são sua responsabilidade. Guardar um saco de birosca. Isso que é o trabalho do Loki. A gente salvou o mundo. Guardar um saquinho de birosca. Esse tempo todo, mais de meia hora, anda a ação pra dar essa bolinha de gude pra ele. É, sim. Mas é sua. Oi, você tá bem? Tô. Mas pra mim, esse é o fim. Eu acho. Agora que isso tá com você, meu papel nessa história acabou. Podia vir comigo. Pra enfrentarmos o Odin juntos. Se fosse pra eu lutar junto com você, eu não ia desaparecer da droga do mural no meio da história. Entendi. O pessoal segue cegamente as profecias, né? Melhor deixar eles juntos. Não acha? Vai, vambora. Vamos lá. Obrigado.